Vice-Premiro-Ministro no Ministro do Plano Ordenamento, José Maria dos Reis, apresenta o planeamento no orçamentação do Projeto Fundo, o Fundo Infraestrutura e Retina Rio-Rua Rua Nulo Resenida, Tó Rio-Rua Rua Nulo Resenrua e o Conselho Ministro Semana Nen. Objetivo do seu apresentação e o Conselho Ministro Nen a preparar a sua missão para a implementação do Projeto Hira-Cnebe, mas o Distrito do Ministro do PRo , não é BELE à o Serviço Rua Lais pro prioridade a NB definição. Além daEstret mum, o Fundo ONL organiza uma Ordena na Día Cleotã Projeto Sira-NB e Refundo Infraestrutura. O Ministro sira pela Disciplina de A Cneirã vai implementar o Projeto Rua para Regi Simplemento de Desenvolvimento do Raidangedo e da ANE. Ato�po, o Serviço Rua Lais, dentro do calendário a NB e AIA, não completa o processo será roto, não atende o projeto será não atua consciente na fato que a prioridade será definitiva. Então, eu ainda não o Conselho do Ministro, mas eu vou fazer o círculo será projeto será. Você faz desenho, desculpa, você faz planeamento, faz desenho, orçamento, não faz será roto, estou, implementação, não faz pagamento e entrega, obra e a setor infraestrutura. Hoje, o Conselho do Ministro da Lidia aprecia a apresentação ainda não, e não está que a esforça muito, mudança positiva vai o ensa, até organizar, ordenar o projeto será fundo de infraestrutura, não há tudo, não é, pela disciplina não, de aglutão, onde se parte as linhas ministriais e iranianas, não, pelo nenhum método no planeamento do aglutão não vai contribuir para a racionalização e uso máximo de recursos estadunia, desculpa, recursos estadunia, não vai, talvez, da la barra e da laduna gerar o diá, também falta de planeamento, controle, não vai, Porta voz negatete, planeamento no orçamentação do projeto do Fundo Infraestrutura NET-Diak-Tebes também regulam o Ministério do Sira onde usa o máximo recurso estadunidiano. Tô ir fideliz, da lavar o Ministério do Sira ao gestão da Dundiak, também falta planeamento no controle de BDiak. Almeida dos Santos, Ferri Suárez, Zémen.